Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também tô bem e tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artube Clash! E galera, trazendo nesse vídeo pra vocês hoje, nada mais nada menos, vocês estão vendo, minha namorada tá aqui comigo hoje. Seja bem-vindo ao canal. Obrigada, o canal é meu, tá gente? Entendi. Já comecei não entendendo, galera. É o seguinte, eu aí, depois que comecei a utilizar o deck de X-Besta, ou a famosa X-Bestinha da Maldade, né galera? A Tati, ela que joga Clash Royale também, há quase 3 anos junto comigo aí, ela começou comigo no Clash Royale, ela também passou a utilizar a X-Besta e agora, mano, ela tá jogando mais que eu. Como é que isso é possível, Tati? Não procede. Não procede? De jeito nenhum? Então galera, seguinte, ela antes de jogar com a X-Besta, ela jogava com o Log Base também, assim como o Artubeão joga de Log Base, joga de X-Besta, a Tati também. Então no vídeo de hoje ela vai estar jogando aí de X-Bestinha, mas vou trazer algumas partidinhas com ela. Se vocês quiserem ver ela de novo aí, um próximo vídeo, 1.500 likes. É, hoje a meta tá alta. Vai bater ou não vai, Tati? 1.500 likes. A gente vai chamar ela pra ela jogar de Log Base. Vocês falam que o Artubeão é o rei do Log Base. Vamos ver se a Tati é a rainha do Log Base. Pra isso, 1.500 likes. E a frase de hoje pra galera ganhar um coraçãozinho no chat qualquer, Tati. Quem comentar ou me poupe, ou se poupe, ou nos poupe, vai ganhar um coraçãozinho aí meu e da Tati também. Ela que vai dar o coraçãozinho da sua vez na galera. Então chega de enrolação, deixa o like nesse vídeo, espalha pra geral, se inscreve no canal se não for inscrito e bora jogar, moleque! Então, essa é minha conta, a Lady Carville. Eu jogo com ela desde o primeiro dia de Clash. Esse aqui é meu deck de X-Besta. É o deck normal, né? Sim, 2.9. 2.9, show de bola. X-Bestinha da maldade. E esse aqui é meu recorde de troféu na porta. 4.924. Então, é uma pro player. Essa menina é uma pro player. 4.924 de X-Bestinha, ela é pro player, mas pegou esse recorde com o Log Base. Por isso que vamos bater essa meta de likes aí, pra ela voltar a jogar de Log Base e trazer ela aqui no canal. Então vamos lá, vamos puxar a primeira partidinha. Vamos ver o que vai rolar aí, Tati. Já puxa aí, manda a bala. Vamos ver, vamos ver, galera. Quem acha que ela vai perder a primeira partida aí, já coloca aí, perdeu. Quem acha que ela vai ganhar, já coloca aí, ganhou. Quero ver quem é ela. Sem pular o vídeo. Sem o quê? Sem pular. Sem pular, não, sem pular, jamais. Então aí ela pegou já o DavidSR1127. Vamos ver o que ela vai fazer aí. E parece um golem, Tati. Será que é um golem? Ih, não, não é um golem não. É um deck rapidão aí. Ela que joga nervosa. Quando tem gente observando ela jogando aí, galera, ela já joga um pouco mais nervosa. Eita, para parar esse clone vai ser difícil, hein? Será? Será que dá para fazer alguma coisa aí, Tati? Tá ruim? Não. Vamos ver o impossível contra-ataque aí da Tati. Tá com uma terra de encampo ali. Já tomou muito dano naquela máquina voadora. Agora ele colocou uma fornalha e tá meio sem elixir o adversário dela. Vamos ver o que ela vai fazer aí. Ela tá com 9 de elixir. Olha só, Tati, já foi com tudo, hein? Já botou antes... Nossa! Colei que tô na torre, galera. Tá, 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 tá. Não para, moleque. Colei que tô na torre. Vamos ver, vamos ver. Do outro lado ele tá tomando dano, não, né? Não, pior que aqueles espiritinhos ali, não vale a pena defender eles. Só vai se não gastar muito elixir ali, hein? Vamos ver ali, deu muito dano. Agora tem que defender isso tudo. É, agora elixir é uma boa opção. Olha, fez uma boa defesa, Tati. Gostei, gostei. Se defendeu bem. Vamos ver agora. Esses espiritinhos ali, ela dá sorte que tem um nível abaixo da torre dela. Então acaba matando. Agora tem essa... Opa! Defendeu bem ali, ó. Só com a caveirinha. Nossa, mano. Essa defesa foi top, hein, galera? Defendeu muito bem ali. Não é porque é minha namorada não, mas eu acho que eu tô puxando um pouquinho de sapo dela, cara. Vamos ver agora. Toda vez que esse cara coloca a fornalha, ele tá colocando sem elixir, tá, galera? Então eu vou comentar um pouquinho da partida aí. Ele coloca a fornalha em campo e ele já fica sem elixir. Agora ele tá vindo com o esqueletão lá de trás. Vamos ver como é que Tati vai jogar agora aí. Vamos ver, vamos ver. Tem que usar mais a bola de fogo naquela máquina voadora. Olha lá que aquela máquina voadora tá perturbando o Tati aí, hein, galera? Ó, agora o cara veio lá do outro lado, né? Tá vendo de... De bruxa sombria. Eita! Esse barrilzinho de esqueletra é muito chato, cara. Vamos ver agora ali. A máquina voadora vai dar trabalho, hein? Eita, duas! E a Duplone conectou, hein? A Duplone levou a torre, hein? Tá na hora de atacar e pra tentar empatar esse jogo aí, cara. 30 segundos. O cara colocou um gigantão esqueleto. Tronco. Vamos ver se a Tati consegue conectar mais uma vez na torre. Será? Será que dá tempo? 20 segundos. Vamos ver, vamos ver. Parece que vai dar tempo, hein? Nossa, congelou, mano. Já protege. Vamos ver. É, de 15 segundos não vai ter como. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se pá dá tempo, hein? Olha a torre, olha a torre, olha a torre. Será, será? A bola de fogo leva boa. A bola de fogo leva... Nossa, mano. Vamos ver agora. Vamos ver se ela... Bota um XBXR em quadra que vai ser top. Ó, botou um XBXR em quadra. O cara não tem feitiço. Ela só tá tendo muito problema com a máquina voadora. A máquina voadora do cara tá sendo um problema muito grande pra ela. Vamos ver aí como é que ela vai se defender. Ó, a máquina voadora é muito chata, cara. Vamos ver, bola de fogo na máquina. Tem que dar essa bola na máquina. Mas se não, a máquina vai fazer... A máquina tá dando muito tempo, ó. Ó, ela prefirou não utilizar a bola de fogo na máquina. Vamos ver. A Tati não para. Agora sim jogou a bola de fogo na máquina voadora. Mas ele já tem outra na mão, né? Bom, vamos ver, vamos ver. Mais uma X... Ah, ela foi com tudo, moleque. Tati não quer saber de se defender, não, ó. Nossa, será que vai conectar? Nossa, conectou na torre, hein? Conectou na torre, botou as arqueirinhas, vai defender a X-Besta. E agora, hein? É agora, hein? E eu acho que eu tô deixando ela mais nervosa. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, hein? Nossa, mano, tá jogando, hein? Eu tô falando, o problema tá sendo a máquina. O problema tá sendo a máquina. Olha a X-Besta, olha a X-Besta, conectou, mano. A X-Besta conectou, mano. Vamos ver, vamos ver. Eita, o cara também colocou uma fornalha ali. Nossa, mano, olha a X-Besta, deu muito dano. Mais uma, mais uma. A Tati foi com tudo, não quer nem saber, filho. Olha o outro lado, olha o outro lado. Meu amigo do céu, cara. Será, mano? O cara congelou. Boas arqueiras, boas arqueiras. Tem que... Vamos ver se essa X-Besta vai conectar de novo na torre. Se matar esse esqueletão, vai conectar na torre, vai vencer, hein? Vai levar, moleque. Vai levar, moleque. Bom jogo. Venceu a primeira. É uma... O que você tem a dizer sobre essa partida? Quase um partenho. Quase o quê? Quase um partenho. E o que você teve mais dificuldade aí jogando X-Besta contra esse cara? A máquina dele é um porno. Mas por que você não tava jogando bola de fogo na máquina desde o início? Porque eu não quis... Bom, eu tô criticando aqui a bola de fogo. Eu fiquei nervoso, né? Porque a bola de fogo ia acabar logo com aquela máquina voadora que deu trabalho pra ela. Só que deu certo. Ela venceu a primeira aí. Vamos pra segunda. Vamos pra segunda ver o que vai rolar. Mesmo se perder ou se ganhar. Vai perder ou vai ganhar. Não tem problema. A gente bota no vídeo. Bota na tela. Então, vai lá. Pode puxar a próxima partidinha aí. Só que, ó. Tomara que não venha a máquina voadora que ela tá se complicando com essa carta aí, hein, galera? Vamos ver agora, hein? Ela que não tá puxando na temporada, por isso que a gente tá pegando ela aí no início da temporada pra ela de troféus, né? E agora provavelmente pegou um pecão. Essa bandida bate na torre, vai tomar um pouquinho de dano, né? Acabou dando mole ali de tomar um pouco de dano. Provavelmente, o cara tá de pé. A Tati, ela faz essa jogadinha aí sempre, ó. De jogar as arqueirinhas lá atrás, né? Vamos ver agora. Colocou uma tervinha. Essa tervinha foi boa aí. Tá vindo um ariete chato pra caramba, né, cara? Vamos ver. Agora ela tava jogando com uma mão só, deve colocar as duas ali, mano. Porque... Já dá uma x-besta aí, hein? Vamos ver se já dá uma x-besta. Já colocou lá do outro lado. Podia ter colocado pra aproveitar até ele aqui. Ó, mas o cara tava tão sem elixir, cara, que simplesmente ele não tem como se defender de jeito nenhum, ó. Ele vai botar uma peca adiantada. Tava na cara, né? Tava na cara que ele ia colocar uma peca adiantada. Mas, vamos ver o que a Tati vai fazer aí pra proteger. Tá vendo o pecão. Vai se proteger com o guarda de gelo. Acho que consegue a gente se defender bem. A peca do cara é nível 11. A Alexandre, né, que ela pegou ali o Silver War. Bom, tá com muita vantagem no game, cara. Tá com muita vantagem. O deck do cara é um deck bem chatinho aí. Ele tá... Ele tá virando. Ele tá virando, mas ele acabou de usar, né? Então, de repente, uma X-Best tá... Vamos ver agora aí como é que a Tati vai se defender do... Opa, essa bandida aí pode dar trabalho, hein? Bom tronco aí. A Tati usou bem. Beleza. O Espírito foi emocionado. Mas vamos ver, vamos ver. A Tati, ela joga... Eu acho que ela jogava um pouco melhor do Log Bait. Mas ela se adaptou bem ao deck de X-Best. Ela conseguiu aí controlar bem esse deck aí. E aí, ela tá jogando até muito bem com o deck de X-Best também, né? Mas ela joga muito bem de Log Bait também. Vamos ver agora ali. A sorte que ela pegou um cara que tem um pecão no nível 11. No nível 11, ela consegue parar bem aí com o deck de X-Best. Vamos ver agora aí. Essa bola de fogo aí defendeu bem. Eu acho que não precisa mais nada. Agora pra bandida já vai precisar, né? E o Conce... É, já dá uma X-Besta que o cara tá sem Elixir, cara. De novo. O cara tá sem... Olha o que ela faz sempre, cara. Ela coloca o X-Besta. E depois ela já coloca ali umas cartinhas pra ficar se defendendo. É, agora ali ele colocou mais uma... Mais um pecão. E a Tati tá colocando cartas na frente da X-Besta pra ver se consegue conectar agora. Vamos ver agora essa defesa aí. Ó, defendeu bem com a Ariete. Ela tá na vantagem de Elixir, porque ele tem que usar um Veneno, um pecão. Vamos ver agora a defesa. Boa. Beleza. Já dá uma X-Besta? Será que dá? Acho que dá, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa! Vai conectar na torre, hein? Vai vir Mago Elétrico ali, ó. Vai vir Mago Elétrico ali. Vamos ver. Nossa! O cara jogou um zapzinho pra voltar pro pecão. Mas a Tati tá com uma boa vantagem agora, ó. Tem que segurar do outro lado ali, hein? Vamos ver ali. Aquele Ariete pode dar trampo ali. Vamos ver. É, aos poucos ela tá conseguindo vencer, cara. Boa! A X-Besta conectou um pouquinho. Deu um pouco mais de dano. Por enquanto tá bom pra Tati nesse jogo aqui, ó. Ih, conectou. Já era. Já era. Bola de fogo aí. Se ela jogar, nem vai precisar. Já mandou bom jogo ali. Venceu as duas partidinhas aqui. Ah, precisou. Precisou assim que o cara utilizou o zap. Eu acabei nem vendo. Vitória da Tati aí conseguindo as duas vitórias nas suas duas partidas que jogou com a gente. Tati, é pro play ou não é? Ou eu tô mentindo com a galera? Não, porque eu não treino assim. Não treino. Mas eu não tô me vendo. Mas dá pra se virar. Dá. E de logo bem a gente vai voltar também se a galera deixar 1.500 likes. Vou pensar. Vai pensar não. Vai depender do empenho de vocês. Então 1.500 likes tá de volta. Tá bom. Pode cobrar, galera. Se batermos 1.500 likes, a gente tá de volta. Espero que vocês tenham gostado da participação top aí da minha namorada. Fiquem com Deus. Abraço a todos. E tamo junto. Tô! Tchau!